E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer, mano, já desde quando eu comprei o meu carro novo. Que no caso é lacrar a Porsche Panamera no Insufilme. Como será que isso vai ficar, gente? Mano, ó meu carro, tá aqui ó, pretão, né? E cês tão vendo ali que dá pra ver tudo lá dentro, né? Tipo, o Insufilme dele, no caso, nem existe. O que tem ali é apenas o vidro do carro. E mano, eu confesso pra vocês, eu sempre gostei de carro Insufilmado, tanto tipo assim, pra dias de sol, igual tá hoje. Olha isso, mano, chega tá, mano, cê é louco, chega tá ardendo o olho. Olha, ó a Amarok, a Amarok, ó, é lacrada, rapaziada. Isso ajuda demais no conforto pra andar no dia a dia. E também, às vezes, na privacidade ou coisa do tipo, né? Eu sei que é assim, olha o jeito que tá os vidros. O vidro, mano, ó, tá totalmente transparente, rapaziada, ó. Esse aqui é um vidro que tá fechado e esse aqui é o que tá aberto, ó. Vou pegar e vou trancar, né? Pro vidro pegar e subir pra cês entenderem, ó. Vai fechar. Vai lá. Ó, meu Deus, rangiu, uma Porsche range, gente. Ah, não. Cês viram, ó, ó, mano, dá pra ver totalmente lá dentro, véi. É que tá um sol bem forte, tá refletindo no vidro, mas, como cês tão vendo aí, ó, o negócio tipo, acaba, mano, não segurando nada, né, da transparência, mano. E na hora que abre, ó, é a mesma coisa. Não sei se vai abrir o vidro, eu acho que o vidro não abre na chave. O vidro não abre na chave, só o retrovisor ali. Meu Deus, eu comprei uma Porsche e ela não abre o vidro na chave. A Amarok abre, né? A Amarok abre. O Uno também, é só rodar a maçaneta ali. Eu sei que, assim, como será que vai ficar esse antes e depois do insufilme da Porsche Panameira? Galera, eu tô curioso, eu quero muito ver como que vai ficar. Tô saindo aqui de casa agora e eu tô indo levar o carro pra colocar o insufilme. Vamos sair daqui de casa, né? Vamos deixar aqui a nossa frota. XJ6 vai ficar aqui um pouquinho. Moto Nova da Ripa vai ficar aqui também. O Neira, Batmóvel. Meu Deus do céu, quanta coisa pra andar, véi. Camionete também. E falando nisso, eu tô achando que eu vou vender ela, mas isso... Vamos decidir, né, rapaziada? Vamos decidir. Eu comprei ali os dois negocinhos que estavam faltando na frente dela. Vocês estão ligados que tá faltando, ó. Bem ali na frente, no para-choque, tá faltando as asinhas, mano. Que uma delas eu peguei, ranquei manobrando o dia que eu fui pedir a minha ex-vizinha em casamento na frente do cartório. E a outra bateram nela. Não sei o que aconteceu, mano, sabe? Não sei muito bem. Eu sei que são essas asinhas aqui, ó. Nossa, isso aqui deixa a caminhonete feia, né, mano? Ó do outro lado. Do outro lado, ó. Esse aqui acabou de chegar. Eu comprei no Mercado Livre, paguei super barato, graças a Deus. Paguei acho que 200 reais nas duas. 100 reais cada uma, achei preço. Eu ia até levar pra já fazer isso hoje, pra já colocar essas asinhas, pra já pintar o para-choque. Porque provavelmente vai ter que pintar. Mas se eu fazer isso e levar pra colocar isso no filme, eu vou ficar a pé. Então não vai dar muito certo. Tem uneira ali, né, rapaziada? Mas vou te falar, 40 graus em Londrina. E de uno, mano, sem ar-condicionado, fazer as coisas. É uma loucura. Mas não quer dizer que não dê pra me fazer. Até porque eu vou levar o uno também em uma loja de som aqui de Londrina. Porque a caixa ali de trás dele tá chacoalhando muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês tentarem entender. O uno tem esse som aqui, né? Ó. Esse pequeno som temos no uno. Uno. Não sei se vai... Ó. Tá conseguindo ver aí, rapaziada? Tá solto, mano, isso aqui, velho. Na hora que eu desço essa rampa aqui de casa, meu amigo, parece que vai cair na minha cabeça tudo. Ó, não sei se daqui do lado de dentro dá pra ver também. A movimentação, que eu tô um pouco fraco. Eu sei que é assim, ó. É tipo isso, rapaziada. Tipo, vocês viram que o negócio tá chacoalhando. E eu preciso travar isso. Porque senão vai acabar quebrando o som. E aí vai ficar caro a brincadeira. Porque aqui no uno, mano, tem som, hein, velho? Tem uns 20 mil de som aqui. Então, tipo, eu vou ter que levar ele também pra pegar e dar um talento. Eu sei que é assim, vamos deixar a Uno, vamos deixar a XJ, vamos deixar a Maró aqui. Hoje é dia de princesa da Panameira. Ela tá bem sujinha, né? Tá bem sujinha. Tipo, eu vou pegar e levar pra ela lavar depois. Mas antes, vamos colocar um insufilme nela, né? Deixa eu já ir ligando o ar-condicionado aqui. Porque, mano, aqui dentro deve tá um calor. E tá calor. Você é louco. Aí que tá. Por isso que tem que ter um insufilme, rapaziada. Porque esses vidros transparentes, ó, mano, acaba, tipo, entrando muito calor. Ó, pra vocês terem uma noção, que eu falei da transparência, ó, o vidro tá fechado. Vou abrir. Mano, não muda praticamente nada. Então, assim, ela precisa de um insufilme urgente. Bom, vamos sair daqui de casa. Ó o calor que tá. 30 graus tá aqui na minha cidade. Tá muito quente, vocês não têm ideia. Vamos lá na Superfilme. Vamos começar a instalação aí do insufilme na Panameira. E eu quero mostrar o resultado nesse vídeo aqui ainda hoje. A gente vai lacrar ela no insufilme. Eu quero colocar o insufilme na frente, dos lados e atrás. Colocar em tudo. Só não vou colocar aqui no teto, né? No teto não precisa, mano. No teto não precisa. Então, tô muito ansioso pra ver como é que vai ficar esse negócio, mano. O carro tá ligado e eu acabo ligando a chave pra tentar me certificar que ele tá ligado mesmo, mano. Galera, um detalhe aqui. Vocês não têm noção de como o volante da Panameira é leve, mano. É muito leve. Sério, rapaziada. Chega, tipo, ser estranho o jeito que ele é leve, mano. É muito leve. Deixa eu ligar o motor aqui, né? Aí ligamos o motor, entendeu? Eu vou pegar e fazer um negocinho aqui, ó. Híbrido. Liguei no híbrido. Vou colocar aqui, ó, o modo e-charge. Pra ir dando uma carregadinha na bateria, né? Eu levei lá na tomada lá, né? Vocês viram? Porém, não deu tempo de carregar inteiro. Eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje. Vou tentar levar lá e deixar carregar a bateria inteira. Porque eu vou ter que viajar essa semana. Eu vou explicar pra vocês em um outro vídeo. Pra isso, eu quero viajar de bateria cheia. Quero viajar de bateria cheia pra ver como que vai ser o desempenho do Porsche na estrada. Mano, eu tô amando esse carro. Vocês não têm ideia. Esse carro aqui vai fazer muita história aqui no canal. A gente vai sair bastante com ele. A gente vai viajar com ele. A gente vai... Mano, dá pra postar corrida no autódromo com os outros. Eu tô curtindo demais esse carro. Vocês não têm noção. Eu tô muito feliz. Mas eu tô curtindo, tipo, muito mesmo. Um absurdo, galera. Vocês não fazem ideia, mano. Muito top. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou fechar ali aquele porta-mala. E em seguida, vamos sair daqui de casa. Vamos lá colocar em seu filme. Vamos lá acrar isso aqui. Ó, tamo indo bem na moralzinha, rapaziada. Tá carregando bem ali a bateria. Quando tá os pontinhos do meio pra cá, é porque tá carregando, tá? E tipo, só vai gastar mais gasolina. Ó, o consumo do carro, por exemplo, tá em 4km por litro ali, ó. Das 11h30. É 11h30 da manhã, que foi mais cedo que eu saí de casa. Então, ele acaba gastando um pouquinho mais aí por conta de tá carregando a bateria. Só que no híbrido também, na hora que anda de boa, vou falar pra vocês, hein. O negócio economiza, mano. Ó, vamos. Ó, acelerando aqui. Vamos chegar lá. Vamos começar isso aí, que eu tô ansioso, velho, ó. 1h36 da tarde. Vamos ver se até final da tarde eu consigo pegar o carro, mano. Porque eles vão ter que fazer na moralzinha. Eles vão ter que fazer com atenção. O cara da loja falou pra mim que a Panameira, ela tem uma dificuldade em surfilme por conta da vedação das janelas. Não dá pra ouvir um ruído, galera, do lado de fora desse carro. Vocês estão vendo que não dá pra ouvir. A gente não consegue ouvir nem o barulho dos pneus no chão. Então, pode ser que a raspadinha que dá ali pra fazer essa vedação, pode dar uma mancadinha no insufilme. Tô torcendo pra que não aconteça isso. Mas, se acontecer também, não tem problema. É apenas um insufilme, tem nada de mais, né. Arranca e tenta colocar de novo. Ai, rapaziada, cheguei aqui. Mano, os caras tá cheio de carro, velho. Ai, caramba. Será que vai dar tempo, rapaziada, de eu ver esse insufilme hoje? Tomara, velho. Tomara. Tô na fé, hein. Tô na fé. Pior que, mano, eu sou desses. Eu resolvo as coisas em cima da hora. Se eu tivesse vindo mais cedo, deixado o carro aqui cedo. Mas não. Eu broto aqui, tipo, ó. 1h50 da tarde. Só que eu não vou pedir pra que seja super rápido. Porque eu quero que fique filé. Pra ajudar, os vidros tá limpinho ainda, né. Olha que beleza. Tem terra nos lados ali, ó. Vou descer aqui agora. Vamos falar com eles. Vamos ver se a gente consegue. Se eu não conseguir, que eu trago o carro amanhã e deixo aqui mais cedo pra fazer isso. Se eu não conseguir, né. Mas se eu conseguir, eu já deixo aqui. Vamos ver o que que eu resolvo, galera. Arrumamos um quadradinho aqui. Vai começar a brincadeira. Vocês estão vendo que tá tudo transparente. Dá pra ver muito bem lá dentro. E eu vou colocar isso filme bem escuro nas janelas. Na frente e atrás. Vou tentar colocar o mais claro. Que segura o calor. Isso filme diferente, mano. Então, vamos fazer o teste. Se caso ficar muito claro atrás e lá na frente. A gente pega e manda escurecer mais. Então, é isso. Vou deixar o carro aqui. Já, já eu volto. Pra mostrar pra vocês aí como que vai ficar a Panameira lacrada no insufilmo, mano. Lacrada, lacrada, lacrada. Outra coisa que eu quero ver, rapaziada, é o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Né? O que que a coberta do Navarro tá fazendo aqui ainda? Eu quero ver o tamanho desse porta-mala. Que assim, eu vou fazer um som automotivo pra ela. O que que vocês acham, mano? Som automotivo na Panameira. Aqui atrás. Fechar no som. Fechar, rapaziada. Ah, isso vai ficar louco, hein? Eu vou medir aqui já, então. Vou sair daqui. Vou deixar os caras trampar aqui. E volto pra mostrar pra vocês o jeito que vai ficar. Lógico que vai ficar chave, né? Quero ver se vai ficar muito chave. Ou só chave mesmo. Então, tô ansioso já. Vamos aguardar aqui agora os caras finalizar o trampo. Rapaziada. Cheguei aqui pra ver como que ficou. A Porsche Panameira lacrada no insufilmo. E, mano, o resultado eu tô vendo de longe aqui. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, né? O negócio ficou pancada, rapaziada. Ficou pancada. É sério, mano. Você tá doido. Na hora que vocês veem, mano, tipo, parece que mudou o carro inteiro, mano. Mudou o carro, velho. Sério. Vai lá. Olha isso. Olha isso. Tá trazendo aqui, ó, pra mim ver. Mano do céu. Agora sim, hein? Atrás e na frente. Talvez eu vou dar uma escurecidinha a mais ainda. Mas, mano, olha isso, velho. Ô, louco, tio. Mano. Olha. Criminosa, velho. O negócio ficou criminoso, mano. Ai, do céu. Vai dar aí, ó. Olha isso. Você é louco. Agora ficou lacrado, hein, rapaziada. Agora lacrou, hein, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu não coloquei muito esse filme na frente nem atrás, rapaziada. Pra não atrapalhar a utilizar durante o dia. E, ó. Ficou como? Tá doido, mano. Ficou bandido, hein, mano. Pretona. Lacrada nesse filme, hein. O negócio ficou chave, hein. Tá louco, hein. Mano, do céu. Ficou muito bonita, velho. Sério, rapaziada. Ficou outra coisa, mano. E, tipo, detalhe. Olha aqui, da janela. Dá nem pra ver nada lá dentro mais, mano. É. Aquelas luzinhas ali dá pra ver, ó. As luzinhas ali dentro acabam iluminando um pouco. Mano, ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. Você é louco. João Paulo. Opa. Obrigadão aí. Valeu, Mike. Tamo junto, hein. Mais uma vez aí. Valeu. Pode contar com a gente aí. Ficou top demais. Ficou top, hein, mano. Top demais. Agora tá... Agora tá monstro aí, rapaziada. O bagulho ficou de outro mundo, mano. Ficou de outro mundo. Ficou braba. Ficou braba demais. Vamos ver do lado de dentro como é que tá? Detalhe. Não posso abrir a janela. Se eu abrir a janela, esse filme vai ficar na unha, mano. Ó. Vixe. Eu não coloquei atrás justamente por isso. Olha a diferença, rapaziada. G5 dos lados. E atrás mais clarinho. Top demais. Vou fazer o seguinte agora. Vou levar a Porsche pra casa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela aqui, ó. Lacrada nesse filme. Deixa o like aí. Se inscreve aqui no canal que a gente vai fazer mais modificações na nossa Porsche. E é isso, moleque doido. Vou ensaiar esse vídeo por aqui. Agora eu vou lá pra casa. Em breve eu vou fazer outra mudança na Porsche que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então fica ligado aqui no canal. E é isso. Vou ensaiar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí